Olá, bitches! Como sabem, estou solteira, mas está um belo dia lá fora. Estou solteira, mas não há ataques terroristas na rua. Estou solteira, mas não se croques. E está um belo dia lá fora, apesar de estar solteira. Ai, vamos respirar um bocadinho deste ar. Ar puro, que às vezes faz falta. Olha! Cazolinho tão lindo! Há quantos segundos é que andaram juntos? Doze? Dez? Oito? Durante quantos minutos é que vão continuar a estar juntos? Tudo pode acontecer, por isso aproveitem meio tempo! Olha! Um segundo casalinho na rua! Ai, que isto hoje é uma festa! Dois casalinhos tão felizes na rua! Estes será que também vão aguentar muito mais tempo? Nunca se sabe, queridos! Aproveitem! Olha, aproveitem quando não descobres que ela já fez uma plástica! São poucas, são! Não! Aproveita bem, enquanto ele não se comece a apoiar à tua frente! Em eventos públicos, sociais, eles gostam de fazer isso, às vezes! Só para chocar! Aquela mania do chocar! Está muito na moda agora! Aproveitem quando não descobres que ele te trai, como a velha qualquer lá do trabalho! Por isso é que chega tarde a casa! É! E tu aproveita bem, enquanto ela não te trai, porque não sabes onde é o ponto G! E aproveita bem, enquanto não descobrem que só ganham a vossas próprias! E por isso não conseguem ter relação nenhuma! Ai! Está um belo dia! Não estás? É amigas! Obrigado.